Foi-se o tempo em que documentos de identificação do Instituto Técnico Científico de Polícia ficavam arquivados em caixas de papelão. Até o final deste ano, todo o acervo deve ser transformado em informação digital, acessível por meio de um software em qualquer lugar do estado. Esse processo ajuda muito na velocidade das coisas. Até mesmo quando se diz na parte de integrar os serviços. O ITEP é um instituto de perícia e ele fomenta a justiça, fomenta a delegacia, fomenta o Ministério Público, outros institutos que porventura precisem de informações nossas. Todo esse processo é acelerado com essa digitalização. Por dia são processadas 36 mil fichas de identificação. O objetivo do ITEP é digitalizar até 5 milhões de documentos até o final da licitação, que está prevista para se encerrar em julho deste ano. O contrato com a empresa que executa o serviço poderá ser prorrogado por mais seis meses, caso seja necessário mais tempo para a execução do trabalho. A última estatística informava que 1 milhão e 200 mil fichas de identificação já haviam sido digitalizadas. Atualmente, para conseguir as informações para emitir uma simples segunda via de carteira de identidade, é necessário que um servidor procure as informações sobre o cidadão numa sala com mais de 400 metros quadrados. A gente tem um grande arquivo com várias fichas de identificação e no momento em que o cidadão vai solicitar a segunda, terceira via em diante, é feita uma consulta nesse arquivo manual. A partir do momento que você tem os dados digitalizados, na própria tela do computador, você efetua essa consulta. Hoje, esse arquivo físico se localiza aqui no Alecrim, em Natal, só que nós temos diversos postos de emissão de RG. Com a digitalização, essa consulta será em todos esses postos, no interior, na zona norte, no via direta, ou seja, na própria tela do computador, lá em Mossoró, o servidor vai conseguir visualizar os seus dados. Isso vai dar velocidade na emissão. O investimento do governo do estado para a digitalização do acervo do ITEP é de 3 milhões de reais, recursos garantidos por meio do programa RN Sustentável.